Eu acho que esse L-Primo nunca mais vai jogar esse mapa, cara. Eu tava de cordelhos e, mano, eu simplesmente eliminei o mantal de L-Primo incontáveis vezes, família. Aqui é a segunda vez, aí a terceira vez de novo. Teve algumas que eu simplesmente usei o super e até deixei pra ele ser um pouco feliz, mas não dá, cara. Quarta vez, aí aqui é a quinta vez, eu acho que ele nem deu dano no cofre, véi. Foi bizarro. Na sexta vez, essa aqui, ele já tava até mandando pin de raiva e eu tava com raiva por ele, véi. Realmente, o cordelhos é muito jato, véi. Olha isso daqui, família. Tia a última vez pegando o Primão. E na última vez, ele tentou pular pra cima do Tiki. Eu tenho esperança, mas aí eu levei ele pro mundo, o Tiki saiu vivo e ele novamente não conseguiu dar dano no cofre. Tadinho, F por esse L-Primo.